A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos como a conta da gente A gente não sabemos nem escovar os dentes Tem gringo pensando que nós é invigente Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilha e não tem trem pra botar A gente faz filha e não consegue criar A gente pede grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente faz filha e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente faz música e não consegue cantar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, a gente faz música e não consegue pagar